Bom, hoje, pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao canal Cromo e Malta. Hoje, como vocês podem ver, iremos abrir o blister do futebol 2003-2024. Este blister já está à venda na maior parte das superfícies comerciais. Eu, por exemplo, comprei no Pinho Doce, mas também vocês podem encontrar no Continente, na FNAC, e, se não estou em erro, também no Oshare. Cada blister tem o preço de 8 euros e contém 8 saquetas. Ou seja, não poupam nada. Mas porquê que eu acho que este blister tem potencial para ser um bom produto? Não sei. Bem, basicamente, para mim, o que fará disto um bom produto é se não encontrarmos repetidos. Ou poucos repetidos. Para mim, no máximo 3 ou 4 repetidos seria um bom produto. E, bem, Malta, depois deste vídeo não há muito mais vídeos que eu poderei trazer para vocês. Porém, se vocês querem que eu tente inventar alguma coisa para trazer mais vídeos de futebol 2003-2024, bora bater neste vídeo os 500 likes. E digam aí embaixo se, por acaso, alguns de vocês já compraram um blister e se encontraram alguns repetidos. Bem, já estamos aqui no nosso estaminazinho, então, com o nosso blister. E, antes de mais, lembrar que tenho ainda repetidos para venda. Se vocês estiverem interessados, mandem mensagens no Instagram. E, por favor, não me façam perder tempo. Eu apenas irei a responder a mensagens que mandem listas dos promos. Não respondem mensagens a pedir só guiócaras. Só João Neves. Quem quiser manualista, sejam sérios. E eu serei sério convosco. Bem, vamos então abrir aqui o nosso blisterzinho. Isto aqui, depois ainda vai servir para envio de cromos. Para proteger os cromos, neste caso, dos envios. Blister aqui para o lado. Vamos abrir aqui as nossas saquetas. Esperar que não saiam repetidos. Esse é o principal objetivo deste vídeo. Ver se este é um bom ou mau produto. Ou seja, se vale mais a pena comprar isto ou comprar saquetas soltas. Para mim, a recomendação é comprar caixas seladas. Porém, eu sei que muitos de vocês não têm, digamos, não gostem de achar lá, pumba, e bater com 50€ em cima do balcão do senhor da papelaria. Por isso, vamos ver se este convém mais de comprar saquetas a uso. Para já, primeiro cromo. Temos aqui o Musa, do Benfica. Agora já não é do Benfica, é do Dallas. Abascal, do Boa Vista. André Pereira, do Rio Ave. Símbolo, do Benfica. Pote, do Sporting. João Mendes, do Vitória. Rodrigo Gomes, do Estoril. E temos Hulman, do Sporting. Provavelmente é o cromo que eu mais vezes já encontrei nesta coleção. Provavelmente o quinto ou sexto Hulman. Segunda saquetinha. Para já, nenhum repetido. Mal fosse. Numa saqueta ver repetidos. Acho que isso... Se me aconteceu uma ou duas vezes desde que tenho o canal em Itlânia, já foi muito. João Camacho, do Morarense. Talocha, do Farense. Ravi Montero, mais um espanhol aqui do Aroca. Este número daqui para o final. Temos Morato, do Benfica. Aluísio, do Estoril. Escoval, do Vizela. Cromos especiais. Temos símbolo Morarense e símbolo da Olivearense. Duas saquetas, zero títulos. Está a correr bem. Vamos ver. Terceira saquetinha. Vamos lá ver, malta. Ricardo Esgaio. O lateral direito do Sporting. Malta que é Sportingista. Esgaio. É bom ou é mal? Hoje o bicho vai pegar. Gonçalo Borges, do Futebol Clube do Porto. Mattson, do Morarense. Uh, aí veio um premium. Estes podem ser repetidos. Não me importo. Jonathan, do Rio Ave. Eustáquio, do Futebol Clube do Porto. Josué, do Rio Ave. Vamos ver aqui o nosso primeiro crombo especial, que é Fabrício Isidoro, do Farense. E o nosso premium é do Benfica. E é do Rafa. Aqui está ele, Rafa, do Benfica. Ele que foi o último prêmio que eu consegui. Mas, em portanto, tudo ainda não veio repetidos. Ângelo Neto, do Casa Pia. Jorge Fernandes, do Vitória. Luís Filipe, do Farense. D. Arroba Arena, do Aroca. Varela, do Casa Pia. Jenny Catamo e Cromos Especiais. Temos mais um premium. Como assim, malta? Dois premiums num blister. Ui, se não está a correr nada mal. Nada mal. Nada mal mesmo. E símbolo do Benfica B. Para além de ainda não ter sido discutidos. Em metade das chaquetas, quatro. Já saíram dois premiums. Nada mal. Nada mal mesmo. Estou satisfeito. Muito satisfeito. Igor Rossi, do Farense. Dani Figueira. E um repetido. O André Pereira, se eu logo na primeira saqueta, se não estou em erro. Exatamente. É o nosso primeiro repetido. Como vos disse, para mim, eu sou tolerante até três, quatro repetidos. Primeiro repetido. Um repetido, então. Batorina, do Gil Vicente. Zé Pedro. Chrome que vem com erro, pois ela não é ainda internacional. Berna, do Boa Vista. Chrome especiais. Temos símbolo do Famalicão. E World Series de Bernardo Silva. Vamos para a nossa sexta saqueta. João Mário, que está a precisar do banco. Está a precisar muito do banco. Cody Zhang, do Morerense. Sila, do Chaves. Equipa do Estrela da Amadora. Diogo Costa, Chrome Base. Gustavo Assunção, do Famalicão. E temos aqui, Chrome Especiais, Guiocas, Chrome Elite. Jesus, que cara que fizeram, que foto que fizeram aqui do gajo. E depois, World Series de Rafael Guerreiro. Este também que me sai bastante. Mas também já o vendi bastante para as vossas listas de repetidos. Vamos para a penúltima saqueta. Se só for um repetido por tudo que eu digo, vale a pena. Não, pelo menos, da minha experiência. Não sei convosco. Deixem-me nos comentários qual é que tem sido a vossa experiência com os blisters. Bito, Leo Cordeiro, Coxo, Luan, do Portimonense, Macodá, do Boa Vista, Ricardo Velho. Cromos Especiais, temos símbolo Santa Clara e Elite de Nico Otamendi. Vamos para a nossa última saquetinha, malta. Vamos ver. Segundo repetido, Angel Neto. Mas isto não é barato, porque este gajo, a par do Human, deve ter sido o gajo que mais vezes me saiu. Ele certamente foi imprevido em maior quantidade. Só pode ter sido. Angel Neto é o nosso segundo repetido. Tomás Luciano, do Gil Vicente, Pedro Álvaro, do Estoril, José Fontes, campeão europeu em 2016 por Portugal, do Sporting Braga, equipa do Sporting. Este jogo que penso tenha sido da primeira volta contra o Casa Pia em Rio Maior. Bruno Duarte, do Farense. E cromos especiais, temos Nuno Santos, Elite e Top Tandem de Rafa e Di Maria do Benfica. Por isso, malta. Para mim, pá, tivemos 8 saquetas. 8 vezes 8, 64, não é? That's pretty good. Um total de 62 cromos únicos e apenas 2 repetidos. Acho que não foi um mau blister, mas eu quero mesmo saber aí embaixo quem já comprou o blister e quantos repetidos é que teve. Malta, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso mega like. Um grande abraço meu para vocês todos que estão aí desse lado. Fiquem bem, fiquem por aí. Stay there, stay tuned, and see ya! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto